Mas é verdade sim, cê imagina começar as aulas hoje? E o que fazem aí sentados? Não se lembram que hoje é o primeiro dia de aloar? Claro que não! Mas eu estou esperando a minha mãe que ainda não terminou de morrer! E eu estou esperando o meu pai que ainda não terminou de morrer! E por que cês tão esperando o seu pai e a sua mãe? Quem tem que ir à escola são a sua mãe? VOLTE AQUI SEU FA... Silencio! 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 Com licença professor, com licença! Está mesmo disposto a levar o curso a sério? Claro que sim professor! Ouviram? Quer ver? Quer ver? Tá, tá, silencio! Hoje por ser o primeiro dia de aula eu quero que... Ah, faltava você de baixo! Vá para o seu lugar, sim! Pois bem, como eu dizia por ser hoje o primeiro dia de aula... Vou falar sobre uma das matérias que ocupam um lugar primordial atualmente... Silencio! Diga pra esse pirralho não ficar me olhando com cara de pirralho! Algum problema Chaves? É que eu nunca tinha visto um menino tão pirralho... Sim! E ele vai fazer o curso com a gente pra ver se fica menos barco! Música 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 Música